Como vocês estão, meus irmãos queridos? Vim aqui dar um oizinho, como de costume, que ultimamente eu não tenho avisado, né? Os momentos que eu faço assim, disponibilizados pela rotina, são naturais e ficam gravados aqui pra que mais pessoas possam acessar depois, né? Então agora, respirando um pouco aqui, depois da mudança de rotina que eu tive essa semana, fazendo os podcasts que eu fui convidada no Paranormal Experience e também lá no Medium Talks com a querida Suzy Maria, colocando as coisas no lugar. Bom, em primeiro lugar, eu sinto necessidade de estar aqui com vocês. Eu sei que muitas pessoas do YouTube me seguiram lá, o pessoal do Instagram também, dizer pra vocês um muito obrigado. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo que... tudo isso, né? Obrigado ao universo, obrigado à Mãe Maria. E a gratidão é muito grande mesmo, porque esse momento foi anunciado há muito tempo na minha vida. Só um pouquinho aqui. Foi anunciado há muito tempo na minha vida e eu não imaginava que isso seria da forma como foi. Então, eu realmente gosto muito de estar aqui com vocês, de poder trazer uma palavra, fazer com que o momento se aplique da melhor forma. E com certeza é muito bom, né? fazer parte disso tudo dentro desse momento que nós estamos e que nós precisamos, né? Toda essa dispensação, essa disponibilidade, o máximo que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo sempre, na medida do possível, né? Compartilhando mensagens, compartilhando o momento, compartilhando formas de pensamento, reflexões. e esse é o meu jeito de contribuir, é o meu jeito de ajudar, né? É assim que é. Já consegui alinhar aqui, que tinha ficado uma coisinha me incomodando aqui no celular. Bom, respirando fundo e seguindo em frente. Então, em primeiro lugar, agradecendo a participação de todos e principalmente agradecer o tempo dispensado aos registros que muitas, muitas pessoas, nós estamos no último podcast, onde nós tivemos aquela canalização de Maria. Na verdade, eu vou me abrir com vocês. Eu só aceitei o convite para essas dispensações, porque Mãe Maria me pediu. e ela disse me leve ao lar e ao coração de todos os meus filhos. Precisamos agora, nesse momento que vocês estão vivendo aqui, o maior número de filhos meus conectados à mais elevada espiritualidade. e eu, com o meu amor, quero acalentar, abraçar e oferecer toda a minha ajuda para os meus filhos deste mundo. Então, eu acho que o propósito, com certeza, ele se cumpriu pelos mais de 300 relatos que nós temos na última live de terça-feira no Paranormal, onde as pessoas, na grande maioria, registraram que sentiram Mãe Maria no seu lar, que vivenciaram N situações, maravilhosos relatos, eu sou muito grata, porque é muito bom compartilhar. Essa troca que vocês fizeram descrevendo o que aconteceu é fundamental, porque ela serve de incentivo e testemunho a outros irmãos que, às vezes, não estão prontos para vivenciar isso, por N situações de crenças limitantes ou por momentos específicos espirituais que estão vivenciando. Mas, assim, o que ficou foi um voto gigantesco de fé, de testemunho de fé. E isso, meus irmãos, é importantíssimo nesse momento, onde muitas, nós, graças a Deus, estamos conectados, estamos sentindo, estamos vibrando, vivemos ao lado dessa grande mãe com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com todo o seu cuidado, ela está junto de nós, mas quantos dos nossos irmãos neste momento não se encontram assim? quantos irmãos estão vivenciando a desesperança, o desconsolo, a falta de caminho, de estrutura nesse momento, né? De não entender, de não compreender o quanto existem recursos muito perto, né? E aí a pessoa diz assim, em todas as portas estão fechadas para mim. Isto não é verdade. Cada ser humano tem uma porta para ser aberta. Então pensem que numa jornada do processo evolutivo nosso, nós precisamos ter força e exercitar a fé e a coragem para encontrar aquela porta que é a nossa porta. E quando é a porta certa, ela representa como se fosse um grande portal e ali começa o nascimento, o renascimento, as oportunidades, o verdadeiro fluido, o verdadeiro fluxo divino da energia vital que aquela pessoa há tanto tempo precisava encontrar. Então, nós somos testados, todos nós somos testados, todos os dias, em N situações, nas dificuldades que são bastante difíceis, né? Dificuldades difíceis, né? Mas é isso mesmo. Tem situações que nós nos vemos e a gente não vê saída, não sabe para que lado a gente vai, né? Então, eu quero reforçar esse recado aqui, que não desista, não desista, enquanto você respirar, você precisa entender que a oportunidade, ela estará nas suas mãos, na medida certa, no tempo certo, de que você se esforce em encontrar a sua porta. E você abrirá a sua porta, a porta que foi destinada a você e a partir dali, você vai saber que vai deixar para trás as grandes e maiores dificuldades e que vai cada dia ser melhor, cada dia ser mais, mais fiel ao verdadeiro caminho. Mas nós dependemos dessa força interior de não desistir, de orar muito para que as energias contrárias que não desejam a nossa felicidade, elas não tenham voz na nossa vida. Essa voz interior que a gente ouve, que nos influencia, ela precisa ser de Deus. E para isso, o nosso canal tem que se manter completamente aberto a Deus, a Deus, que foi o nosso Criador, que nós temos que nos afinizar, nós temos que realizar a reconexão, nós temos que nos conectar, nós temos que orar, nós temos que tirar os pensamentos negativos da cabeça, nós temos que lutar contra eles, nós temos que ser fortes. É esse o primeiro recado de hoje. Por que que eu faço isso? Porque eu tive várias pessoas mandando mensagem para mim, foi uma explosão de comunicação a partir de quarta-feira, e eu mesma, as pessoas acham estranho, mas eu mesma respondo as minhas, os meus contatos, né? O Instagram, o direct do Instagram é o maior e melhor veículo para você estar falando comigo. Assim, eu tenho vários, eu vou citar os canais, a forma de me encontrar, a forma de acompanhar o meu trabalho, vou falar sobre, hoje eu quero falar sobre os workshoppings da Jornada do Despertar, que muita gente quer saber como funciona, e do meu trabalho, que nós vamos estar fazendo uma mudança esse ano. Então, assim, como conversar com a Josimere, direct do Instagram? Não tem Instagram, é o que eu mais utilizo, não adianta você deixar comentários ou fazer perguntas em postagens minhas, porque às vezes eu não vou conseguir ver isso, eu tenho um compromisso com todas as pessoas que me seguem, e eu criei esse hábito de deixar um canal ativo para que a comunicação possa chegar até mim, e é esse, tá bom? É o que melhor me atende nesse momento. Bom, o que que eu queria falar para vocês? Deixa eu só fazer uma coisinha um segundo. Pronto. Meu trabalho, como conseguir alcançar, fazer uma inscrição, acompanhar, meu trabalho é presencial, meu trabalho é online, como que o trabalho da Josimere é? Meu trabalho hoje ainda está presencial. eu estou organizando a demanda de cursos que eu tinha já dos outros anos, do ano passado principalmente, que está em andamento. O que que eu falo em andamento? Por quê? A jornada do despertar, que é um caminho para a evolução humana, é um caminho que sustenta o crescimento, o despertar, a evolução, a transformação da personalidade, as curas interiores e tudo ou mais que possa pensar nessa forma de ser. o caminho da evolução humana, ele foi criado para auxiliar o trabalhador da luz ou todos os seres que estão na Terra para encontrar a sua ferramenta maior, o seu propósito de vida. A grande maioria dos meus alunos são terapeutas, são pessoas que estão trabalhando outras pessoas, então sou um pouco multiplicadora, sustentadora e dão bastante apoio às pessoas que têm demandas de trabalho, mas muitas pessoas de forma individual fazem parte desse processo também porque querem conhecer a si mesmo, conhecer a si mesmo e curar a si mesmo. Esse é o nosso maior legado na vida. Se as pessoas dizem que não encontraram um propósito, não sabem qual é a sua missão de vida, a missão de todos os seres que estão na Terra hoje é a cura interior, a cura das suas feridas e o encontro da paz interior. Essa é a nossa maior meta. Então, esse trabalho tem nove encontros. Eu venho fazendo de dois em dois, um final de semana bem recheado, sábado e domingo, e não dou conta dessa demanda verdadeiramente. qual foi a minha forma de entender que esse trabalho precisa ir para o online. Achava que ele tinha que ser presencial, fiz mais de 25 anos desta forma, mas eu vejo que cada vez mais surgem mais pessoas de longe que essas pessoas não vão conseguir acessar esse trabalho presencial. então, a partir desse ano, a minha meta é colocar no online começando pela Ordem de Miguel, que foi o grande chamado de Arcanjo Miguel, eu acho que eu contei isso lá com a Suzy, que eu acordei com um grande chamado e Arcanjo Miguel disse, deu, teu tempo é esse, você precisa multiplicar isso, vai ser agora. Então, até final de abril, eu acredito que nós tenhamos conseguido já colocar esse trabalho da Ordem de Miguel no, fazer um lançamento dele no online. Eu estou dizendo assim, final de abril, para não criar uma expectativa e depois dizer, ah, não deu certo, vamos adiar, né? Digamos que até o final de abril, esse trabalho vai ser disponibilizado para o Brasil inteiro e o mundo, né? Quem estiver fora daqui vai alcançar, porque vocês sabem que é ilimitado no online. E à medida do possível, eu vou estar fazendo movimentos contínuos para que toda a jornada do despertar de nove módulos sobre uma proposta muito ampla da mestria divina de cada pessoa, porque esse trabalho é uma escola de maestria divina na Terra. eu ancorei um trabalho junto ao meu potencial como terapeuta, um trabalho como se fosse um curso de maestria, como se tornar um mestre divino, como se tornar mestre de si mesmo, como encontrar a paz e o equilíbrio e louvar aquilo que nós mais temos, que são os nossos talentos, nossas dádivas, nossas virtudes, isso tudo tem que desabrochar para que a pessoa encontre a sua verdadeira prosperidade, isso é prosperidade para mim. Então, este trabalho vai aos poucos estar sendo colocado um a um para que as pessoas tenham condições de fazer onde quer que elas morem, onde quer que elas residam. Joses, você vai continuar fazendo o presencial? Vou. Só que aí as turmas vão ser grandes, turmas presenciais grandes, num volume maior, quem quiser fazer, vai ter oportunidade de fazer no presencial, tá bom? Vai ter essa condição. Quem não puder vir no presencial, que é lá na instância Buda Gautama, região metropolitana de Curitiba, vai aguardar esse trabalho chegar a você lá, né? Onde você reside. Então, além desse trabalho, Josi, eu vi que você colocou na agenda no Instagram, no Facebook, que você vai fazer no dia 13, agora de abril, um trabalho chamado Benzimento. O que é isso? Você não trabalha só com a fraternidade? Não. Alguém me perguntou. Eu, além do caminho de evolução humana, a sua maestria divina, dentro, que é o que eu chamo de jornada do despertar, de nove encontros e nove módulos, eu tenho a Ordem de Miguel, que foi a Ordem de Acanjo Miguel que ele trouxe para mim, a Ordem de San Germain, que é a Ordem da Cura da Personalidade, a Ordem que acessa os registros arcásticos dentro da frequência de San Germain. E eu tenho outros trabalhos que foram pontes lindas que eu fiz por mais de 20 anos, onde eu trabalhei com muitas egrégoras, muitas egrégoras. E as egrégoras da Paixão do Coração foram as que eu me dedico hoje também, paralelamente, a fazer trabalhos, fazer dispensações, trazer oportunidades dentro disso também. Então, o benzimento é uma egrégora, é uma iniciação que eu faço trazendo, em primeiro lugar, todo o processo teórico, prático, que a pessoa precisa, não é chegar, pegar um galho de arruda e fazer o sinal da cruz na pessoa, não é só isso. É um dia inteiro, teórico, prático, vivencial, experiencial, com iniciação ao final, para as pessoas que têm afinidade com a cura, com a cura energética, com o bem maior, com o bem ao próximo, que tem aquele anseio de trabalhar com isso. Vagas limitadíssimas, porque não temos como ter turmas grandes para esse trabalho, ele vai acontecer em abril, então, já está na agenda lá nas redes sociais, Instagram e Facebook. Tenho bem poucas vagas agora, e esse trabalho, ele é um trabalho multiplicador também, para instrumentar pessoas que verdadeiramente desejam ajudar, e ele é presencial somente. aí eu tenho uma outra formação, que é o xamanismo clínico terapêutico, que foi criado por uma técnica, partiu de uma técnica de cura, que eu ancorei, canalizei dentro de consultório, que está relacionado a limpeza de memórias que se transformam em resíduos no corpo energético, que precisam ser removidos, porque quando nós, por formas de pensamento, assim, que são repetidas, nós formamos, nós prejudicamos o nosso campo áurico, o nosso campo energético, e sobrecarregamos o plexo solar com as nossas crenças, e isso precisa ser reformulado, porque são as origens das nossas doenças, e disso acabou essa técnica que eu fazia em consultório, ela se transformou num curso, numa formação de 14 meses, então a gente trabalha com ervas, tem várias oficinas, oficina do tambor, oficina do filtro dos sonhos, oficina de aprender a fazer os incensos naturais, e muito mais, muito mais, né, e a técnica é aprendida nessa formação de 14 meses, que é uma vez por mês, e é assim, 14, em torno de 14 meses, que a pessoa, e a presencial, essa é a presencial também, estão me perguntando aqui, então, online, para quem está longe, não tem condições de se deslocar, aguarde a ordem de Miguel, ela é fantástica, Arcanjo Miguel nos trouxe isso como uma pérola divina, para o resgate do poder pessoal, para alinhar o resgate do poder pessoal, porque nós precisamos compreender o nosso verdadeiro potencial, acreditar no nosso potencial, é a nossa maior missão nesse mundo, né? Então, trazendo aqui, né, para vocês fazerem, assim, uma análise de tudo isso, todos os trabalhos, sim, todos os trabalhos irão ser anunciados, irão ser muito divulgados, né? E todos poderão ter tempo hábil, mesmo que queiram vir de fora, né? Para poder fazer. Então, hoje eu estou com a jornada do despertar em andamento das turmas, que eu chamo turmas avançadas, pessoas que já estão no caminho, precisam concluir, a partir do segundo semestre eu vou abrir vaga para um primeiro e segundo módulo, para quem quiser entrar, e sempre serão anunciados com tempo hábil para fazer as inscrições e tudo mais, tá? Sempre nas redes sociais, isso será divulgado. Outra coisa que vai ser sempre divulgado com antecedência nas redes sociais, é sempre o... redes sociais que eu falo é o Telegram, mensagens para uma nova era, Josimere Resnauer, nós temos também o Instagram aqui, Josimere Resnauer, e o canal do YouTube Josimere Resnauer, tá? Vocês vão me encontrar nessas pontes aí, o Facebook também, Josimere Resnauer. Eu tenho as cerimônias, né? Eu ainda estou analisando a cerimônia do Conselho Kármico, que é feita trimestralmente, sempre no último dia do trimestre, março, seria dia 30. Tô analisando como que nós vamos fazer, porque vai coincidir com a Páscoa, né? Então, talvez, talvez eu faça no sábado, de Aleluia, né? Que a gente chama, antecedendo a Páscoa, ou eu faça ele online, ainda não sei. Vou estar analisando o mais rápido possível e divulgando para vocês. E tenho o Festival de Vesak, o Nascimento de Buda, o dia mais iluminado do ano, aonde a luz desce à terra e nós vamos fazer dia 24 de maio, tá? A luz da iluminação descendo à terra, com conexão com o senhor Gautam. Já me perguntaram, mas por que dia 24 de maio? Nós, na verdade, a gente sabe que o aniversário de Buda é sempre abril, maio, nunca aconteceu diferente disso. E a lua em touro, ela vai acontecer em outubro esse ano. Então, nós vamos celebrar na mesma frequência que o Oriente fará, né? Tem pessoas que estão fazendo na lua cheia de abril, tudo bem, cada um faz o que o seu coração manda e a conexão é divina para todos, né? Eu resolvi fazer esse ano bissexto, o nosso calendário está totalmente diferente, eu resolvi fazer pelo ano lunar e pela frequência que está sendo ancorada no Oriente. Então, todos os lugares relacionados a Buda no Oriente vão fazer nesta data, 24 de maio e eu farei também, ok? Esse é um evento presencial, vai ser numa sexta-feira das seis e meia às das 18h30 até 21h e nós unimos, que a gente fazia sempre dois momentos, um dia anterior a entrega da encarnação para o senhor Gautama e no dia seguinte o curso do Avatar. Este ano, o senhor Gautama me pediu para unir os dois eventos em um só e o mais próximo da lua cheia que é sexta-feira, que a lua cheia fica cheia mesmo dia 23, um dia antes, mas nas 24 horas nós estaremos dentro da frequência e vamos fazer na sexta-feira para que o maior número de pessoas esteja conosco, ok? É um evento muito lindo, é presencial e tem vagas limitadas também, então se tem interesse manda no direct lá para a gente mandar mais orientação para vocês. Bom, e eu queria fechar esta comunidade essa pequena live que é mais informativa do jeito que eu sempre faço, dedicando essa informação ao grande número de amigos, novos amigos que eu estou aqui principalmente no Instagram a partir do movimento que nós fizemos esta semana e falar para todas essas pessoas que eu tenho o canal do YouTube Josimere Reznauer que foi iniciado em março de 2020 e lá eu tenho centenas, tem mais de 400, 400 lives onde a grande maioria delas é canalizações. Então, Mãe Maria se expressou muito durante a pandemia. Praticamente toda semana eu canalizava ela, eu trazia mensagens dela. E atentem que nós temos mensagens importantíssimas lá. Vão atrás da mensagem da canalização que fala sobre o grande evento dos estelares. Procurem ver a mensagem dos três dias de escuridão que está lá também que recebemos há bastante tempo e nós temos uma importante também mensagem que é sobre o grande flash solar que eu entendo o flash solar como uma dispensação que vem do cinturão de fóton que iniciou lá em ano 2000 e que gradualmente a energia precisa ser qualificada na terra e o grande sol central ele é o nosso berço o berço divino e ele está coordenando toda essa movimentação de purificação limpeza das nossas formas e formatos que não honram o ser divino que todos nós somos então é um mecanismo de ação continuada gradual é a luz entrando e adentrando na terra essa luz crística essa luz fotônica luz gama manásica e gama que está clarificando purificando nossa forma de ser nos trazendo estímulos e incentivo para que a gente faça as pequenas mudanças diárias para uma nova construção de um novo ser que está nascendo agora através de nós ok então é isso pessoal agradeço a atenção de todos um grande beijo no coração excelente final de semana e logo logo quando vocês menos esperarem eu estou de volta novamente tá bom um beijo no coração tudo de bom sempre 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 e vamos seguir juntos uns apoiando aos outros no coração